Vamos cantar o Ferreirinha? Você sabe ela? Vamos, sei. Pra mim não tem... Moda de viola pra mim não tem dupla melhor de ouvir com o que é Christy Ralph. Essa música tinha uma carreira bonita demais. Nossa, mas o Christy Ralph na versão é imbatível, né? Mas com o Christy Ralph não tem igual. E essas duas músicas estão no repertório de um projeto que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Projeto do Blog Nejo. Inclusive tá confirmada já a participação do Fred. Já fiz o convite. Acho que eu vou ficar de fora do negócio. Essas duas músicas estão no repertório do projeto que logo, logo eu vou começar a anunciar aí. Vocês vão ficar emocionados. E vai ser o meu presente pra música sertaneja definitiva do Blog Nejo. A realização do meu maior sonho na música sertaneja que sempre foi... Eu já vou contar, né? Gravar um disco de moda caipira. Mas no formato que vocês vão entender aí logo, logo. E o Fred vai participar também. Cara, um negócio interessante de cantar moda de viola é que você sempre canta inseguro olhando a boca do parceiro. Você esquece a letra, que a música é comprida demais. A música é comprida demais. A gente sempre um erra e escora no outro. Vamos lá, então. Olha essa aqui. Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros na cidade de Pardim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro reto muito cismado Já era de tardezinha Eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha e nem o tal foi arribado Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui meu que tinha se dado Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado Tem gente que fala que andou pelo campo, tem gente que fala que andou pro campo, né? Quando avistei ferreirinha o meu coração se desfez Eu balei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Agora você sabe que tem a versão do Tião Gaer Que é o que o Christian Alves esqueceu o verso, né? Pra deixar meu companheiro Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça comia Tava ali Só eu e ele Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos Só um é que resolvia Agora é pra levar Pra levar Pra levar meu companheiro Vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito E numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo E na garupa desci E com o cabo do cabreço Eu amarrei ele em mim Ai que empreitado isso O faroeste acabou com o sertanejo Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho Seu corpo estava gelado Encontrei... não Já era uma meia noite Quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado Não vou nem editar Melhor não, é boa assim A morte desse rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado Minha inclinação sumiu Quando eu lembro Essa passagem Franqueza me dá repio Parece que a friagem Das costas ainda não saiu Aô, trem!